Amém. 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 Vira o Senhor o mais alto que você puder. Diga isso. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Levanta suas mãos e diga. Te agradeço. Ah, diga te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Diga eu. Te agradeço. Nós te agradecemos por essa casa, Jesus. Nós te agradecemos por essa igreja. Nós te agradecemos por nos fazer parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. Ah, Jesus. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e falar assim, ó. Hoje é uma noite de festa. Fala mais alto. Fala. Hoje é uma noite de festa. E que bom ter você aqui celebrando isso comigo. Diga para ele. Que bom ter você celebrando isso comigo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Se hoje é uma noite de festa. Vamos fazer jus então a essa noite. Vamos lá. Vem nas palmas comigo assim. Diga veio, veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Preste atenção nisso. E então olhando dentro dos meus olhos enxergou o que eu nunca vi. Não, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Você pode declarar isso. Diga estaria. Estaria aqui. Estaria aqui. Igreja Burn, para ficar bonito o nosso primeiro dia de festa nas palmas. Tchau. Levanta sua voz e cante. Veio até mim. Veio até mim. Com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Diga então olhando. Diga então olhando. E então olhando. Dentro dos meus olhos enxergou o que eu nunca vi. Não, não, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Você pode levantar as suas mãos para os céus e cantar. Estaria. Estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Vamos cantar. Jesus. Jesus. As estações mudaram, mas você... Diga. Continua surpreendendo. Sendo o mesmo. Sendo o mesmo desde sempre. E o meu amor, meu amor, eu guardo ele todo e só para ti. Pois é o melhor, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu. Eu quero ver nas palmas. Vamos. Já, 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 já. Diga desde que você, desde que você chegou. Canta, tudo. Diga isso mais alto, desde que você, desde que você chegou. Tudo novo se fez. Vamos gritar desde que você, desde que você chegou. Tudo novo se fez. Se ele fez tudo novo. Diga isso desde que você chegou. Tudo, tudo. Você pode fazer muito melhor do que isso. Vamos cantar desde que você, desde que você, tudo, tudo novo se fez. Desde que você chegou. Desde que você chegou. Desde que você chegou. Diga tudo. Vamos cantar Jesus. Jesus. Diga. Continua. 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 Supreendendo. Sendo o mesmo. Desde sempre. Sendo o mesmo. E o meu amor. Meu amor. Meu amor. Eu guardo ele todo. Diga. Pois é. Pois é. Pois é o melhor que eu posso te dar. Eu quero ver. Eu quero ver se você está. Está em espírito de festa. Eu quero ver geral saindo do chão no três. Vamos espantar o frio. No três. Dois. Três. Vamos. Nas palmas. Nas palmas. Vamos. Eu quero ver suas palmas. Lá em cima. Diga isso. Parararara. Vamos. Parararara. Parararara. Ah, não deu para esquentar ainda não. Dá para ser melhor. Vamos lá. Diga. Parararara. 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 O meu amor é só Teu O meu amor é só Teu Faz barulho pra Jesus aí Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe, talvez isso possa fazer muito sentido pra você Porque as estações mudam E a mensagem dessa canção é incrível Porque as estações mudam Tudo muda Mas Isso permanece como Jesus disse Passarão os céus e a terra Mas a minha palavra não passará As estações mudam Mas Ele continua o mesmo Ele está no centro, no controle da tua vida E é muito bom ser igreja com você É muito bom adorar o Jesus com você Olha esse irmão, essa irmã que está do seu lado Olha que privilégio que nós temos É muito bom E sabe o que mais me alegra numa noite como essa? É saber que nós estamos entoando Tudo isso aqui é um ensaio Pra aquilo que nós vamos viver na eternidade Ah não, três pessoas acreditam nisso Tá bom, mas vamos lá, vamos lá Sabe o que mais alegra o meu coração? É saber que tudo isso que está acontecendo É um ensaio pra aquilo que nós viveremos na eternidade Então meu amigo, minha amiga Não tenha pressa de sair de um ambiente como esse Porque é em um ambiente como esse Que nós passaremos a nossa eternidade Cantando que Ele é santo Que Ele é santo E que Ele é santo Glória a Deus Vamos cantar Vamos cantar Diga isso As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando ao Cordeiro uma canção Os que em Ti se foram E os que iam de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo Toda criação Toda criação Exaltado Exaltado És Santo 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 pra sempre Quem foi Perdoado E redimido Foi Cantando ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre E leva o Seu nome Cantando ao Cordeiro uma canção Levante Suas mãos E diga Cantaremos para sempre Amém E os anjos Clamam Diga Santo Santo Exaltado És Santo Santo Levante as Suas mãos E o Teu povo E o Teu povo Canta Santo Toda criação Diga Santo Tu sempre serás Santo Santo Sumpra Joga as Suas duas mãos Dos céus E diga Teu nome É o mais alto Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Os tronos Os tronos Os tronos E domínios Governos Governos E poderes Teu nome É sobre Vamos cantar Teu nome Teu nome Igreja Albany Levante as Suas mãos Teu nome E os anjos E os anjos Clamam Toda criação Santo Diga Santo 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 Para sempre Coloca a mão no Seu peito E diga E diga ao Teu povo O Teu povo Canta Santo Sim ao Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo Santo Para sempre Tu sempre serás Santo Santo Para sempre Tu sempre serás Tu sempre serás Santo Santo Para sempre Nós unimos a nossa adoração Com a dos anjos Você pode se envolver Nesse ambiente Não existe outro Deus Como o Senhor Você pode repetir isso Comigo Diga Aleluia 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 Ao Senhor Poderoso Deus Diga Aleluia 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 Ao Senhor Poderoso Aleluia Diga Santo Santo É o Senhor É o Senhor Meu Deus Digno de louvor Tu é santo Diga santo Nós não temos outra canção A não ser Que Tu é santo Esta é nossa canção Digno de louvor Amém Aleluia Só igreja Diga Aleluia Ao Senhor Poderoso Deus Diga Aleluia 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 Ao Senhor Poderoso Deus Você pode encher O seu pulmão de ar Pra gritar isso agora Diga Aleluia Aleluia Santo É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Digno Digno de louvor Joga as suas duas mãos nos céus Pra cantar isso Diga É o Senhor É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Ele é digno Digno de louvor Diga Tu é santo Santo É o Senhor Ele é digno Digno de louvor Digno de louvor Amém Amém Não existe outra canção A canção não mudou Ela permanece sendo santo 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 E toda a terra está cheia da sua glória Essa é a canção que ecoa do nosso coração Santo Santo Tua é a glória Tua é a honra Teu é o poder Tua é a majestade Se envolva com esse ambiente Vamos lá Nós não temos nada pra te oferecer Nós não temos nada pra te oferecer O que você precisa já está aqui caminhando no nosso meio O rio de Deus já está aqui no nosso meio Vamos Você saiu de uma quinta-feira da sua casa Do seu trabalho Pra querer mais de Deus Então vamos lá Ele está acessível pra você agora Vamos Vamos dizer Ao que está sentado sobre o trono Levante as suas mãos para os céus E diga isso Ao que está sentado Ao que vive para Ao que vive para Sempre 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 Tudo isso é seu Jesus Tudo isso é seu Jesus Tudo isso é seu Tudo isso é pra você Jesus Mais uma vez Vamos lá Diga Ao que está Ao que está Sentado Sobre o trono Você pode aplaudir Jesus Essa noite Tudo isso é seu Tudo isso é pra você Jesus Que nada roube a sua glória Nesses dias Que nós sejamos Nesse lugar Ah Jesus Vamos cantar Você pode levantar as suas mãos para os céus E declarar isso Para os céus E diga o teu Está ganhando Fome em mim E a cada dia E a cada dia Joga as suas mãos para os céus Joga as suas mãos para os céus E diga E a minha E a minha Vida Eu considero Perda Grita isso Para todo mundo Ouvir Vai Vai E a minha Vida E a minha Vida Eu considero Perda Diga Depois que eu olhei Depois que eu Joga as suas duas mãos para os céus E cante tua presença Tua presença vale mais Do que a fama Tua presença Ela sempre vale Ela sempre vale Tua presença Do que a fama Vamos cantar E a minha Vida E a minha Vida Eu considero Perda Você pode gritar Isso bem alto E a minha Vida Eu considero Perda E a minha Vida Eu considero Perda Então cante Depois Depois Que Você pode cantar Isso bem alto Tua presença Tua presença Vale mais Vamos Tua presença Vale mais Do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres Tua presença Vale mais Tua presença Vale mais Tua presença Vale mais Do que a fama Oh Que os prazeres Tua presença valem mais Tua presença Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres Tua presença Vamos fazer um combinado aqui agora Geral saindo do chão e declarando isso Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Do três, do três, vamos Um, dois, três, mesmo Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Jesus, você é o primeiro Meu coração não tem mais nada Mesmo que eu não perderei, não Diga Jesus, Jesus você Joga suas mãos pros céus E a minha vida E a minha vida E a minha vida Eu consigo ter o peda Depois que eu olhei pra Ti E a minha vida Depois que eu olhei Depois que eu... Pra nós finalizarmos com chave de ouro A igreja pode me ajudar com as palmas Tua presença Tu que a fama, que o dinheiro, que os prazeres Tua presença Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres Tua presença vale mais Tua presença é tudo que nós temos Tua presença é o ar que respiramos Pra nós finalizarmos Pra nós finalizarmos agora Vamos declarar isso bem alto Diga mesmo que eu ganhe Mesmo que eu ganhe o amor Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Jesus você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada Mesmo que eu ganhe o dinheiro eu não perderei Jesus você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada Diga lamento Lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Abro meu coração A Ti Lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Abro meu coração Você pode jogar as suas mãos pros céus pra nós finalizarmos E cantar nada mais Nada mais E nada mais Não ouse ficar de boca fechada Declare isso Cante Nada mais E nada mais Nada mais E nada mais Nada mais E nada mais Só quero a ti E nada mais Nada além Nada além de ti Só quero a ti E nada mais E nada mais Diga aí uma vez que eu coloquei E uma vez que eu coloquei Nada mais Só os teus olhos E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais Nada mais Só tua presença É que me satisfaz Então diga aí uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais Nada mais Não tem sentido Pois uma vez que eu coloquei Nada mais Me satisfaz Então diga aí Eu só quero a ti Só quero a ti Só as vozes Declare isso E nada mais Aumente, aumente isso E nada mais Declare, declare Cada alegria que eu coloquei Eu entrego a ti Cada alegria que eu coloquei E cada dor que suportei Pessoas que eu já não verei E tudo que eu já conquistei Eu entrego Eu entrego Eu entrego Cada alegria Cada alegria Diga cada plano Diga eu entrego Eu entrego Eu entrego A ti E cada dor que eu suportei Pessoas que eu já não vei E tudo que eu já conquistei Eu entrego Eu entrego A ti Joga suas mãos nos céus E eu não tenho E eu não tenho mais nada E eu não tenho mais nada Nada além de ti Eu não quero mais nada E eu não quero mais nada Tu és a minha herói E o meu prazer E eu não tenho mais O meu futuro Meu futuro Eu entreguei Eu não quero mais nada Já estou bem junto a ti Feche seus olhos Levanta suas mãos Vamos orar juntos agora Nós estamos vivendo Um ano maravilhoso